Música Caríssimos internautas, voltamos hoje através da Vega Produtora para apresentarmos a série, naquela série sequencial de programas que nos propusemos juntamente com o nosso caro amigo, o empresário César Felizbino, proprietário da Vega Produtoras como já falamos, um expert em temas, em eventos, em filmagens enfim, uma empresa conceituada que está aí para ajudar a todos nós inclusive nós estamos aqui sob os auspícios de César Felizbino um grande amigo que conquistamos lá atrás e que estamos desenvolvendo juntamente com ele um trabalho para, acreditamos, para o bem da humanidade e nesta ocasião então estaremos abordando os quocientes intelectual, emocional e espiritual e também muito gratos a todos aqueles que nos têm acompanhado que nos têm dado retorno com relação aos temas e agradecemos sempre a todas as sugestões, são bem-vindas mesmo as críticas, porque a gente precisa estar sempre procurando melhorar quocientes intelectual, emocional e espiritual fala-se muito em quociente intelectual eu lembro que quando eu fui fazer o antigo científico naquele ano, mais ou menos em 1966 a lei, o ministro era o nosso coronel Jarbas Passarinho e que ele instituiu mais ou menos um modelo americano onde extinguia-se o científico e encaminhava-se naquele chamado, que hoje é o segundo grau as matérias pertinentes às ciências matemáticas biológicas e sociais então eu fiz um teste vocacional para ver se eu tinha aptidão para estudar naquele colégio que não tinha o chamado CS, as ciências sociais só tinha ciências matemáticas e biológicas como a minha inclinação é mais para ciências sociais eu então procurei um outro, tive que procurar um outro colégio para adequar a minha capacidade cognitiva e vocacional ao trabalho, a um estudo e um desenvolvimento curricular dentro da escola normal e aí fui fazer as ciências sociais então isso mostrou e me motivou a falar de quociente intelectual mas também por quê? porque no final eu vou falar sobre o quociente espiritual que é muito recente o quociente intelectual os professores Alfred Binet e Theodore Simon então Binet e Simon, psicopedagogos eles organizaram um sistema de reconhecimento dos valores intelectuais das pessoas através de uma escala chamada escala Binet-Simon com o objetivo de entender e desenvolver a média intelectual dos seres humanos chegaram à conclusão através de questões matemáticas, linguísticas, raciocínio lógico analisando as pessoas dentro da área intelectual e cognitiva e vocacional de que existem cada pessoa é dotada de um determinado nível de QI e o QI ficou muito ressaltado e muito destacado embora eles tenham chegado a uma conclusão que 99,5% da humanidade tem um QI que varia de 90 a 109 pontos portanto é um enquadramento natural a maioria se enquadra dentro deste nível de inteligência de quociente intelectual 90 a 109 quem ultrapassa 109, por exemplo, chegando a 120 já tem uma média de inteligência mais elevada e esta média de inteligência mais elevada ela vai se, como se diria assim, se caracterizar pela facilidade que a pessoa tem no sentido de absorver mais facilmente os conhecimentos intelectuais conheci uma pessoa que ela tinha 120 de QI então quando a gente estudava ela não necessitava propriamente fazer anotações ou memorizar muito na primeira aula, só ouvindo o professor ela tinha um poder de assimilação muito elevado em função desse QI que ela tinha então ela saia dessas 99,5% das pessoas nesse 0,5% ela se qualificava como uma pessoa de uma inteligência média superior porque tinha 120 de 120 além como o caso de Einstein Madame Curie e outros destacados proeminentes cientistas estudiosos pessoas que tem essa capacidade e a facilidade de intelectualmente entenderem assuntos isso se destacava muito e se destacam muito nesse aspecto mas são poucos são raros mesmo e a maioria está enquadrada na normalidade de 90 para baixo a pessoa ela se torna um pouco com a mente embotada digamos de 90 a 80 e abaixo de 80 são pessoas mais que carecem de um acompanhamento melhor no sentido da intelectualidade e isso os professores Binet e Simo procuraram justamente fazer essa pauta essa escala para tentar inclusive ajudar na psicopedagogia alunos que tinham essas dificuldades então entender o processo mas o que que isto oposto a gente observa então que 99,5% reiteramos estão dentro do enquadramento normal agora Alfred Binet e o professor Simon eles fizeram esses testes de QI que eles elaboraram no início do século XX por volta de 1905 posteriormente Daniel Goleman na já no final do século XX 1995 por aí ele tem um best seller chamado inteligência emocional e o que que observou-se que pessoas que tinham um quociente de inteligência intelectual muito elevado nem sempre venciam na vida ou eram tinham um equilíbrio adequado ou eram pessoas completas no seu relacionamento com o mundo porque justamente havia na questão emocional como Daniel Goleman colocou e Daniel Goleman era um psicólogo estudioso das questões pertinentes à inteligência e ele acompanhando tudo isso ele ficou observando que pessoas às vezes muito bem dotadas de um QI intelectual eram mal sucedidas na vida e aí através de uma tabela que ele elaborou também numa escala ele começou a ver e fazer testes com as pessoas que aquelas que tinham melhor desenvoltura emocional melhor equilíbrio emocional tinham mais facilidade de vencer na vida do que as que eram puramente intelectivas ou muito intelectivas e também voltando lá a capacidade intelectual a gente sabe que todos temos uma inteligência intelectual multidisciplinar então todo mundo é inteligente agora existem subcategorias ou classificações de inteligência intelectual nessa inteligência intelectual tem inteligência motora a linguística a artística inteligência interpessoal intrapessoal inteligência musical e cada uma dessas subcategorias dessas inclinações vão dar a área vocacional da pessoa então é interessante porque se você faz o teste vocacional vai corroborar com as tuas propensões e você vai se ajustar e fazer um trabalho vai estudar naquela linha naquela direção vocação vem da palavra latina vocare chamamento então há uma missão no programa anterior nós falamos inclusive da lei do dharma trazemos esse potencial essa cultura essa capacidade muitas vezes embutida através de várias encarnações para quem acredita em encarnações outros acham que é fatores hereditários a verdade é que a parte é socioambiental e a hereditariedade e aí nós vamos ver lá adiante que tem a questão da espiritualidade tudo isso bem conduzido é que vai nos levar ao sucesso na vida então voltando ao Daniel Goleman que é autor desse best-seller inteligência emocional e muitos outros livros que ele escreveu nessa área era um psicólogo um jornalista científico que ele escrevia para um jornal jornais famosos dos Estados Unidos jornais americanos já criando matérias dentro deste campo da importância da inteligência emocional chegou-se então a conclusão de que o fator emocional é muito mais importante que o intelectual ou ambos são importantes só que o maior peso 80% da influência do nosso sucesso depende da questão emocional os outros 20% a parte intelectiva intelectual portanto a gente vê que muitas vezes o indivíduo é muito estudioso é laborioso esforçado trabalha muito no campo intelectivo mas emocionalmente é um fracasso mesmo então a pessoa que eu falei que eu percebi na vida dela que ela tinha uma inteligência fantástica na absorção dos temas dos assuntos dentro da aula que não precisava nem copiar ela memorizava ela tinha uma facilidade de assimilação extraordinária perante os outros alunos você sobressaía com aquele QI provavelmente na sala todos nós tínhamos de 90 a 109 ela tinha 120 então prevalecia isso só que na vida que eu acompanhei vendo eu senti na vida emocional dela muitas frustrações não foi uma pessoa bem sucedida com relação a sua vida pessoal uma brilhante advogada intelectual mas tinha um lado emocional muito prejudicado então veja é preciso que haja esse equilíbrio entre o intelectual o emocional e o agora vamos falar do espiritual o espiritual é um novo nível de conhecimento de despertar interno na consciência que surgiu com uma estudiosa chamada Dana Zoar então nós tivemos em 1905 por aí início do século XX o ociente intelectual todos os estudos pertinentes a essa questão depois em 1995 com Daniel Goleman a inteligência emocional e agora no século XXI no início desse século no virar do terceiro milênio para o terceiro milênio nós no início desse terceiro milênio tivemos com Dana Zoar assim a oportunidade de sentir e de realmente se vem sendo corroborado né a importância da espiritualidade no ser então todos aqueles que tem não precisa ser um próprio uma religião mas uma religiosidade e que se destacam através de um trabalho dentro da espiritualidade aquilo que é eterno das leis de Deus vão saber conduzir o processo intelectivo da mente e emocional com muito mais justeza com muito mais sabedoria e Dana Zoar ela escreveu oito livros praticamente sobre essas questões e sobressaindo-se principalmente o que é essa inteligência espiritual é um livro que provavelmente na editora Record ou outra ou uma editora paralela deve as pessoas podem encontrar Dana Zoar hoje deve ser uma sexagenária e ela era uma física professora de física e filósofa eu era casado com o Ian Marshall que ela era americana e casou com o inglês e esse inglês era um psiquiatra então ambos ele foi coautor da obra inclusive então no campo da psiquiatria ele tinha esse conhecimento para poder também ajustar os parâmetros que ela procurou estabelecer dentro do livro que é esse consciente consciente espiritual afirma Dana vou ler aqui a inteligência espiritual coletiva é baixa na sociedade moderna a inteligência espiritual coletiva é baixa na vida na sociedade moderna vivemos numa cultura espiritualmente estúpida mas podemos agir para elevar o nosso consciente espiritual portanto as pessoas que buscam agremiações ou organizações instituições que vão elevar o patamar da espiritualidade que vão trabalhar nesse desenvolvimento interior são muito bem recomendadas inclusive recomendamos organizações como a Ordem Rosa Cruz a maçonaria a teosofia o martinismo todas as organizações voltadas para o bem maior e como dizem respaldadas através de uma egrégora espiritual fortíssima dos mestres que contribuíram para esses acervos de conhecimento então ela diz assim que é a inteligência espiritual segundo Dana é uma terceira inteligência que coloca que coloca os nossos atos e experiências num contexto muito mais valorizado de espiritualidade inclusive valorizando o nosso intelecto aprimorando porque vai se voltar para valores maiores e também o emocional então são pessoas educadas são pessoas gentis que a gente sente que se sobressaem na sociedade por uma postura ética moral espiritual totalmente diferente do comum das pessoas e de que modo essas pesquisas então confirmaram suas ideias ela inclusive Dana Zoar participou do tricentésimo congresso voltado para organizações com finalidades de estudo de personalidade e de emprego e até de lucratividade no Rio Grande do Sul em Porto Alegre ela participou no início do próximo ano 2000 por aí de um congresso que foi o tricentésimo congresso internacional buscando valorizar a valorização do cidadão no sentido de trabalhar mais adequadamente dentro do mercado um mercado competitivo que é este de termo ter as empresas terem cada vez mais pessoas com conscientes bem equilibrados inteligência intelectual emocional e espiritual e o que que levou ela e confirma essa terceira inteligência segundo ela cientistas descobriram que nós temos um chamado ponto de Deus no cérebro e esse ponto de Deus estaria localizado nas áreas temporais do cérebro e que esses 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 óculos temporais seriam estimulados através de prolongamentos neurais do cérebro que estão ligados alguns à parte intelectiva outros prolongamentos neurais à parte emocional intuitiva e outros ligados à área ao desenvolvimento da espiritualidade seriam mais receptivos a esses sentimentos espirituais de religiosidade então cada cada prolongamento neural sendo estimulado através das matérias disciplinares disciplinares né matemática histórica filosofia etc dentro da intelectividade e do emocional dos valores artísticos intuitivos né que de elevação de comportamento mais sóbrio pacífico harmonioso tudo isso conjugado vai facilitar o próprio sentido do despertar espiritual e do desenvolvimento dessa espiritualidade mas a espiritualidade ela vai se sobrepor porque aí como se diria assim a alma vai falar mais alto do que o próprio registro puramente racional a própria racionalidade nós já andamos falando aqui em alguns programas sobre a importância do processo intuitivo da mente intuir e ver por dentro dos insights da luz interior e isso é espiritualidade então quando eu falo dos pontos de Deus nas regiões nos lobos temporais do cérebro ora claro o cérebro nós já falamos o cérebro é mortal ele é o processador mas a mente é um atributo da alma então a mente vai se expressar através do cérebro ela pode ser muito bem conduzida quando nós temos esse conhecimento dos padrões da intelectividade do emocional e a própria espiritualidade pode dirigir tudo isso de uma forma idealista daqui a pouco nós vamos ver as dez qualidades que formam o que distinguem a pessoa que tem um QS um potencial de espiritualidade já mais desenvolvido mais desperto e enfim todas aquelas organizações que falamos há pouco estão trabalhando no sentido da harmonia entre esses três quocientes intelectual emocional e espiritual então qual é a diferença entre o quociente emocional e o espiritual segundo ela é o poder transformador esse poder transformador vai permitir com a inteligência emocional que nos permite nos julgarmos dentro de uma situação se estamos bem se não estamos se estamos infeliz ou estamos alegres enfim como melhorar um quadro emocional negativo porque se estivermos positivo ótimo mas muitas vezes estamos depressivos estamos enfadados estamos aborrecidos então como gerar essa mudança através da espiritualidade né porque aí você vai desenvolver as virtudes cardeais da humildade da gratidão da enfim todos os valores que são atribuídos às sete virtudes cardeais né caridade bondade justiça enfim todo um equilíbrio que você vai conquistar pela prática dessas virtudes e isso já começa a começar a funcionar em termos de espiritualidade porque a alma é idealista a alma é espiritual agora os interesses egocêntricos materiais isso muitas vezes são conduzidos pelo ego do indivíduo justamente num sentido mais objetivo onde a pessoa tem desenvolve outro lado outro aspecto que seriam os aspectos negativos como sentimentos de ódio ira vingança uma série de fatores assim que impedem e atrapalham o desenvolvimento da espiritualidade então é pelo caminho das virtudes que nós vamos chegar ao criador e a exercer todo o nosso potencial criativo da nossa mente através de uma visão cósmica maior e com certeza recebendo em troca todos os benefícios que hoje nós precisamos a humanidade hoje está muito caótica muito centrada no seu próprio umbigo pensando muito em si mesmo cada um muito preocupado consigo mesmo esquece do próximo então dentro desse processo da espiritualidade como diz Dana no ar tudo isso vai se abrir e você pode mudar o poder transformador daquelas emoções negativas ruins difíceis para um patamar diferenciado através de exercendo as virtudes os sentimentos as orações a meditação a reflexão que tanto temos falado em programas anteriores começamos falando sobre a sugestão falando sobre a intuição depois falamos sobre as ondas cerebrais e o relaxamento posteriormente falamos as diferenças entre concentração reflexão meditação para entrarmos em rapport harmonização cósmica e estamos sempre trabalhando dentro de uma linha de que nós temos um poder interior mental extraordinário e a mente encarando sempre como um atributo da alma atuando no cérebro então quando você fala nesses pontos de Deus por exemplo e se fala que o quociente emocional fala das emoções o quociente espiritual fala da alma então é algo num aspecto assim do imaterial do abrangente é o dedo invisível atuando através do visível então nós temos um campo invisível muito importante que é relativo à manifestação da nossa espiritualidade através de um corpo psíquico paralelo a um corpo físico isso nós já falamos em algum momento e voltaremos a falar também mais adiante quando falarmos dos centros psíquicos importantes que nós temos que a medicina coloca como glândulas mas percebe-se que essas glândulas têm um valor muito superior ao próprio funcionamento puramente físico fisiológico ela tem um aspecto psíquico imaterial inerente à manifestação da própria alma então quando fala-se aqui nos lobos temporais nós os místicos associam muito isso já desde os egípcios os essênios e os grandes estudiosos até René Descartes depois com a filosofia cartesiana dele mas ele acreditava que a pineal era a sede da alma ora se era a sede da alma a alma não tem sede no corpo ela usa utiliza através do corpo psíquico que é integral esse corpo psíquico é paralelo a todos os órgãos do físico você tem um dedo um dedo físico e um dedo psíquico você tem um olho físico e um olho psíquico e esse olho psíquico justamente atua através da pineal todos já devem ter ouvido falar da terceira visão Lobo Zane Rampel estudou muito isso mas ele também infelizmente tinha o lado material objetivo venda de livros e a comercialização e quando a pessoa é ligada a esse aspecto ela muitas vezes perde aquela capacidade inata intuitiva que Deus lhe concedeu por mercantilismo muitas vezes entrando na questão então não é aqui questão de mas é interessante ler essas obras porque elas trazem um despertar e a pineal chamada vulgarmente ou cientificamente não vulgarmente cientificamente epífise assim como nós temos a pituitária também que é a hipófise são glândulas que estão no centro da nossa cabeça e muito próximo aos lobos temporais e ligadas ao hipotálamo que é o cérebro do sistema nervoso psíquico autônomo e isso tudo ligado ao tálamo vai refletir sobre o neocórtex sobre o sistema límbico que é emocional e sobre o sistema reptiliano num controle absoluto das emoções e dos sentimentos quando bem conduzimos a nossa inteligência tanto no plano intelectual emocional ou espiritual Dona Zoar também classifica o seguinte as pessoas mais inteligentes ou que tem essas qualidades como nós já falamos elas teriam primeiro elas praticam e estimulam muito o autoconhecimento então são buscadoras pontos de interrogação ambulante pessoas que não vivem só para o ter mas o ser em equilíbrio com o ter então é preciso que haja esse equilíbrio entre ser e ter para que realmente a personalidade possa se expressar de uma forma coerente com os dons que Deus nos deu então quando agimos praticando e estimulando o autoconhecimento estamos num caminho certo de buscas verdadeiras de escolas de organizações e da própria sociedade então estamos respaldados pelo bem também são pessoas levadas por valores elas são idealistas elas têm sonhos pertinentes ao bem da humanidade trabalham não só com vistas aos seus interesses são as grandes pessoas que abrem portas que dão empregos que trabalham com seus colaboradores enfim em todos os setores da vida nós encontramos e podemos identificar pessoas desse nível que já estão atingindo um nível dentro de um patamar de consciência cósmica nós temos uma consciência simples própria dos animais uma autoconsciência já própria dos humanos e temos uma consciência cósmica que é aquela consciência onde os mestres já demonstram e assumem uma posição de uma elevação e de uma influência perante toda a sociedade somos pessoas como se diria sociáveis e gregárias e precisamos de um apoio de mentores espirituais e de sábios para nos ajudar a nos elevarmos a um patamar que nos distinga como diz ela a dona Zoar através desses dois itens que falamos no terceiro item são pessoas que tem capacidade de encarar e utilizar a adversidade portanto em momentos difíceis não se entregam são as pessoas resilientes capazes de superação da auto superação enfim pessoas que usam o seu potencial para se auxiliar e auxiliar o próximo então usam essa adversidade como uma alavanca para algo melhor porque a vida nossa todos nós corremos em busca só da felicidade e sem dúvida é importante e que nós façamos por merecê-la mas o sentido da vida maior é a experiência e a experiência nem sempre é tão aprazível quando nós nos desviamos do caminho ou quando nós nos distorcemos desarmonizamos incorremos em alguns conflitos e erros então nós precisamos estar sempre buscando o caminho do equilíbrio o caminho do meio da moderação da sabedoria e essas pessoas também segundo a dona Zoar são holísticas holísticas é naquele sentido do holos o todo a integração então na medida que nós nos integramos em sociedade e que pensamos no próximo e uns ajudando os outros com certeza o fortalecimento final e as consequências boas serão um resultado para todos celebram a diversidade quer dizer a diversidade faz parte da vida nós somos seres essencialmente divinos mas em manifestação nós somos diferentes portanto nós temos que respeitar as diferenças a diversidade tem pessoas também que tem independência sabem constituir o seu caminho sabem promover a sua auto evolução e nunca nunca ficam por exemplo de uma maneira assim inútil passando pela vida mas não fazendo com que a vida passe de uma maneira construtiva então elas têm independência perguntam também sempre por que por que isso por que aquilo Einstein dizia se nós não formos analistas mais ou menos nessas palavras não gostarmos de investigar de estudar de averiguar então estaremos como seriam mortos vivos então isso faz a diferença na personalidade humana essa busca sempre de algo maior de prosperidade de satisfação e isso vai trazer consequentemente resultados então sempre por que e vamos buscar as respostas todos nós estamos buscando respostas não temos absolutamente todas as respostas isso é mas são respostas relativas que nos ajudam a viver já nos libertando um pouco da ignorância e do orgulho já é um grande passo que nós estamos dando no caminho da busca maior da humildade e dessa procura incessante em torno da verdade de Deus que seria aquilo que se distingue das nossas percepções só e das nossas conceituações básicas que estão pautadas na nossa atualidade a realidade é maior a realidade é o número e a atualidade nossa o nosso conhecimento é o fenômeno é a nossa interpretação existem a lei e a ordem das vibrações cósmicas que formam o número e a lei as nossas interpretações dessas leis maiores e essa interpretação forma a nossa atualidade e nós estamos nos atualizando todo dia todo dia podemos ser melhores podemos estar num caminho mais avançado e buscando mais luz para nós e para todos porque na medida em que você se ilumina você também acende o caminho ajuda a acender a luz no caminho dos outros esse é um grande objetivo essas pessoas também elas têm o QS o quociente espiritual desenvolvido elas têm a capacidade de colocar as coisas num contexto muito mais amplo porque há pessoas que ficam limitadas dentro daquele campo de atuação e não avançam e é importante os avanços veja só a tecnologia a medicina a própria espiritualidade a religiosidade todos buscando avançar buscando valores buscando se adaptar aos novos tempos então se a gente faz uma retrocognição no tempo no espaço a gente vai sentir o quanto avançamos mas nós precisamos realmente como diz lá a Dana Zoar que o quociente de espiritualidade ainda é muito baixo na sociedade ainda temos muita estupidez temos muita situação ainda que as pessoas não desenvolveram um patamar idealístico dentro dessa espiritualidade e essas pessoas também que tem o quociente espiritual elas são muito espontâneas tem espontaneidade quer dizer na medida em que surge uma necessidade elas estão aptas e prontas para ajudar e elas tem muita compaixão isso é importante porque você à medida em que você tem essa compaixão você age com relação à humanidade dentro de um processo muito mais holístico e coerente com as leis cósmicas você ajuda todo mundo você se preocupa com todos e você tem naturalmente a tua família que é a importância maior mas as outras famílias também são muito importantes dentro de um contexto porque quando todos estiverem bem todos serão felizes porque aí já não haverá mais o crime não haverá o roubo não haverão as fraquezas e aquelas negatividades dos vícios e das ruindades nós estaremos dentro de um patamar de quociente espiritual é esse um grande objetivo então falamos desses três quocientes hoje estamos encerrando propriamente agora a nossa conversa de hoje e que essa live fique assim sirva para a nossa reflexão é só isso a nossa reflexão é que vai como se diz assim consideramos isso que isso é a razão do nosso programa e do nosso trabalho fazermos todos juntos uma boa reflexão e uma meditação observem no programa anterior que nós gravamos existe um trabalho em função da concentração da contemplação da visualização criadora e da meditação sigam aqueles passos com frequência e vocês estarão acreditamos num bom caminho agradecemos assim finalmente a Vega Produtora que tem nos acolhido aqui com César Felizbino seu produtor sempre lembrando da importância desse empresário do seu trabalho que está aberto a todos também e em segundo lugar a todos vocês que às vezes nos seguem nos prestigiam comentam dão sugestões agradeço muito e acima de tudo sempre lembrando do nosso Criador Deus adeus muito obrigado e que tenhamos sempre em todos os lares paz e saúde saúde paz muito obrigado e e Amém.